Antes do vídeo começar, eu gostaria de informar a todos vocês que atualmente eu estou fazendo lives na Trovo, todos os dias por volta das 22 horas. Link na descrição e ou no comentário fixado. Gente, diz pra mim o que vocês se preocupariam mais. Ter um mestre na Kiwi de diamante ou ter um cara que é diamante 4 que era grão mestre? O que vocês acham que é mais preocupante? Um mestre jogando com diamante 3 ou um cara que está diamante 4 que era grão mestre na sezão passada, velho. Bom, independente de qual é pior, os dois estão no meu time, tá ligado? Então, vamos ver o que vai rolar aí, mano. Vamos ver. Muito obrigado, Thales, pelos dois on fire também. É nóis, tamo junto. Salve, rechique, é isso? Seja bem-vindo, amigão. Acho que vão afundar. Não, eu não estou falando que eles vão afundar. Podem ser jogadores muito bons. Ok, né? Alguma coisa está de errado. O MMR do cara mestre não está muito bom. Ou o MMR dos dois caras diamante 3 e diamante 4 ali está muito bom. Então, esse cara aqui, ele era grão mestre na sezão passada, velho. Ele está diamante 4. Se ele jogou poucos games, ele tem o elo alto, né? O MMR ainda alto. Mas, tipo, que MMR é esse aí, cara? Que ele está caindo com diamante 3 e diamante 1, tá ligado? Um cara que era GM, ele não era para cair com diamante 1, né? Não tem muito sentido, não. Então, é isso. O Mava está bugado? Não está bugado, meu querido. Está lisinho, velho. Está... Uma bosta. Brincadeira. Está da hora, cara. Está da hora. Beleza? Baixa a conta para fazer duo. Como assim, José? Que história é essa, meu amigo? Opa, obrigado calado também pelo Onfire. É nóis. Obrigado a todos que mandaram mano aí, gente. Love yous. Nossa, eu apanhei bonito aqui, hein, mano? Foda-se. Beleza. Ah, mano, consertei bonito isso aqui, velho. Na moral. Double hit aqui, só bate nos grandão. Nossa, a clear vai ficar lisinha aqui, mano. Na moral, a clear vai ficar lisinha aqui, velho. Olha isso. Certinho. Double hit. E dá para destacar a passiva com o double hit para finalizar. Caralho, que clear lisa. Olha. Você é louco. Como que manda mana? É só clicar ali em lançar magia, meu querido. Vocês ganham mana por assistir a gente. Assistir qualquer streamer, na real, né? Aí vocês podem mandar. E a mana meio que impulsiona a live do amiguinho, tá ligado? Então é isso. Se quiser ajudar, é só mandar as maninhas aí, velho. Ah, inclusive, hoje a nossa meta funciona, né, caro? Hoje o bot está funfando, velho. Então, pediu tá lá, velho. Coisa linda também, hein? Velho, eu não vou poder farmar minha selva. Gente, o que vocês acham desse mapa aqui, mano? Pergunta séria para vocês. Vocês acham bonito ou vocês acham podre? Eu acho lindo. Maravilhoso. Mas eu não sei se é porque eu acho bonito ou se é porque eu acho nostálgico. Eu acho que é a nostalgia falando mais alto na True da True. Mas beleza. Beleza. Nice. Dog, 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 dog. Podre! Isso aí é louco. Duas pessoas falaram que o mapa é podre. Podre, podre, podre. Nossa, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Nunca falem que esse mapa é podre possível, tá? Porque vai rolar banimento. Juro para vocês, vai rolar banimento. O Silvão é muito, muito, muito paga pau, velho, desse mapa aqui. E eu também sou, né, cara? O mapa é lindo demais na minha visão, cara. Na moral mesmo. Mas nunca falem que o mapa é podre na live dele, por favor. Ele que descobriu como é que faz para desbugar o mapa, né, velho? Porque o original ele é todo zoadaço. Não, mas pera aí. Como é que funciona? Eu dei um aqui para o meu top lane e ele caiu? É isso mesmo? Olha só o efeito de jogar aranha, rapaziada. Olha o que eu falei para vocês, velho. Olha o que eu falei para vocês, rapaziada. Olha o que eu falei para vocês, mano. Cara, a profeciala se cumpre, velho. Não adianta, não adianta nem querer ficar bolado, não. Na moral. Eu não vou nem me estressar hoje perdendo, porque eu sei que é o preço, tá ligado? Eu agi errado. Eu pequei. Eu mereço me fuder, tá ligado? E eu vou me fuder. É inevitável. Então foda-se também. Eu tenho que rir, mano, da desgraça ali, cara. Da minha desgraça, né? No caso. Eu vou ter que rir. O cara voltou agora. O que ele vai fazer, mano? Ó. Sem querer zicar o cara. Até porque a zica já está feita, né? Eu joguei o Aran semana passada e fudeu. Nessa conta aqui. O cara... Das duas, uma. Ou ele não vai voltar. Ou ele vai dar TP e vai morrer insta, cara. Meu Deus, ele deu TP. Eu já vou começar a pingar isso aí, cara. Obrigado. Use o teu cérebro. Eu torço por você, apesar de não acreditar muito. Eu ainda tenho que torcer pra você, tu tá no meu time. A zica é forte. O cara já fez o básico. Guardou. Coisa linda. Ó, a greivola ali em cima. Beleza. Coisa linda, velho. Coisa linda. Cara, tem um Heise 5, velho. Será que o meu vídeo vai ter que... Vai ter que meter o pé. Cara, existe um universo onde a gente toma no centro do Toba fazendo isso aqui, velho? Na teoria, o bot dos caras tá full recuado e sem coisa, né, mano? Sem vida. O mit dos caras não tá 6, apesar que ele vai pegar nessa wave. But, é isso. Acho que dá pra fazer, mano. E eu não tenho smite, né? Se o Grevis chegar aqui... Paciência, velho. Dá ali. Deu nóis. O maior crime do LoL é deixar kills para os outros. Sabe o que é pior, irmão? Eu concordo com você. Mas no top eu não deixei aqui o MC. Ele acabou pegando. Quer dizer, na teoria eu também deixei, né? Porque eu podia ter guardado o Qzinho. Eu podia ter, enfim... É porque eu não me importei muito. Tá ligado? Eu não me importei muito. Com a kill, na real. Lá no fundo, velho, eu sei que não se deve jogar pelo time nunca. Mas... É isso. Alguém vai morrer, mano. E o cara já tá me pingando, já. Pudas. Caralho, que cara bom. Caralho, que Lu boa, velho. Cacete. Mais. Morreu os dois. Quem que me pingou? Ah, foi o Aphelios. Ah, que curioso. Puta, mano. O que será que eu vou fazer com a wave dele, mano? O Aphelios tá chegando ali, hein, rapaziada? Ele me deu três pings. Bom. Três pings, né? Um, dois, três. Pronto. Resolvido. Mandar uma gata aqui com um pão na cabeça. Pronto. Estamos resolvidos aí, cara. Acertei a dívida com ele já. E obrigado, Aninha. Agradeço aí pelos stay safes também. É nóis. Obrigadão. Peraí, tu não vai me invadir não, né, amigo? Oh! Caralho, mas tem uma... Rapaz, que pilão atrás, velho. Um, dois, três. Ah, é transforma em bicho aí, amigo. Transforma em bicho aí, amigão. Tá lá. Ih, caralho. Ok. Safe. Sinto que esse mapa é menor. Menor. Será? Cara, uma coisa que eu sinto... Sem sacanagem agora. É tipo impressão, eu acho, né? Ou não, né? Pode ser que ele realmente seja... Não sei. Quando os caras wardam na moita, que nem essa ward aqui, ó, que o cara tinha colocado. Ó lá. Ela parece que tá fora da moita, mano. Mas é só impressão mesmo, porque ela tá dentro. Tipo, você bate o olho e parece que ela tá fora. Ou talvez ela esteja. Enfim, né? É isso. Vai se limpar? Que mara é se limpar, rapaz? Opa, gameplay, porra. Obviamente eu sabia que a Celt do Graves não matava, caralho. Sou meio Mastery, porra. Tu me respeita, caralho. O dano está na minha cabeça, beleza? O dano está na minha cabeça. Right? E muito obrigado... Opa, aí. Agradeço pelos stay safes também. É nóis. Tudo que vocês estão vendo aqui, rapazes, é gameplay pura. Tá bom? Nada é na sorte. Nada é na cagada. É isso. Só a gameplay pura. Nossa, e as torres não estão bugadas agora, cara? Agora que eu vi... Olha! Caralho, moleque. Que coisa linda, mano. Na moral. Que coisa linda, velho. Friamente calculado? Com toda certeza, velho. Célico. Com 100% de certeza. Eu vou torcer pra que ele não esteja no arauto. Na real, foda-se. Deixa uma pink aqui e vou reto. Pô, vai se foder, mano. Aí eu dei muito azar. Caralho, cara. Aí eu dei muito azar, mano. Caralho, tem uma Irelha dando TP no mid, é isso mesmo? Não, é um Ryze. What? What? What, what, what? Ó, aqui o bagulho saiu aqui e dá pra pegar o... O Heraldzão. Caralho, velho. Quase que eu matei o Graves, velho. Isso aí é louco. Foi muito quase. Caralho, entrei na live agora. Que nostalgia esse mapa. Saudades puras. Boa noite. E aí, Gabrielzão. Boa noite, mano. Concordo contigo, velho. Esse mapa aqui é... Cara, é lindo pra caralho. Eu, pelo menos, acho ele lindaço. Eu falo isso não só por ele ser lindo, mas a nostalgia pra mim é falar mais alto, velho. Você tá louco. Sim, acabei de ter um 2v1 ali, mano. Perigoso. The big one. The two. Tá, esse dragão, ele tá perdido. Eu vou reto top lá, foda-se. Deixa eu fazer o que eu tô fazendo todo o game, né, cara? Antes de mais nada, chega de pings, chega de gente digitando. Tá bom, já. Deu. Até o Nexus tá normal? Caralho, até o Nexus tá normal, moleque. Até os Inib, as torres, tá tudo... Nossa, velho, coisa linda, mano. Na moral, ô. Que bagulho da hora, velho. Que bagulho da hora. Que bagulho da hora, mano. Só isso que eu tenho pra dizer. Que bagulho da hora. Cê tá doido, mano. Caralho, cara bom de last hit, velho. Cês viram ali? Poderia não fightar? Não, não poderia não. Aparentemente não. Ok, jogamos o seu jogo então, Sr. Jax. É isso. É isso. Rapaz, ganhamos uma grana, tá? Ganhamos uma grana aqui, velho. 950? 1300? Dividido ainda pra 2? Isso, caralho. O hora é dinheiros. Caralho, o cara tem a flash. Ah, vai se fuder, mano. Caralho. Pior que o cara se matou e me matou ainda, velho. Que filha da mãe, velho. Na moral. Pera aí, vamos fazer diferente. Comprar ataque speed, ataque speed e ataque speed, velho. É isso. Tem como pôr isso aqui no minimapa? Não. Que eu saiba não, pelo menos. Se tiver, eu tô por fora. Mano, meu bot tá da hora, hein, velho. O bot dos caras tá bonito lá, hein, mano. 1 barra 9. Que tesão. E a gente rodou a baiana, tá tentando correr e pulou na ward. E morreu. Aí é complicado, irmão. Aí é complicado. Ô, tinha uma ward aqui. Olha a impressão minha. Alguém reparou, velho? Por favor, me digam. Eu passei batido. Eu não sei se realmente tinha uma ward ali. Ah, com certeza tem. É o bagulho do Ryze. Com certeza, com certeza. Com certeza. De onde tá essa merda aqui, ó. Toma. Pronto. O cara tá saindo da minha jungles. What? Gremes e Irelia dupla? Cara, se é dupla, eu não sei, tá ligado? Se é dupla, eu não sei. O cara tem uma Lulu aqui dentro. É isso mesmo? O cara, tipo assim, eu acho que é impossível a gente matar esses caras. Mas eu também acho impossível eles matarem a gente, tá ligado? Pau no seu cozinho. Pau no seu cozinho também. Caralho. Eu pensei que, né, daria pra matar o cara. Deu, ok, beleza. Já não considero ruim. But, morri, velho. Você também não. Como você lida contra campeões... Não, contra combos com muito CC, apenas entrar na hora certa? Cara, geralmente contra a combo que tem muita CC, eu choro, tá ligado? Adianta de algo? Não adianta. Mas me alivia. Ai, filha da puta, esse cara fica jogando de Lulu, não sei o que. Ai, esse filho da puta joga de Hell e bababá. Eu choro. Acho que é o melhor remédio. Ai, pra combater isso, geralmente, bota de MRQSS se der, né? Se der. Se não der também, é isso. Quando você tem combos com muito CC, velho, não tem muito o que fazer, não, velho. É triste, mas é a realidade, velho. Não tem muito o que fazer, não. O Wii, ele não joga contra a combo de CC, não, velho. É triste. Todo mundo fala, ah, Master Yi é fortão, né? Quando fidado. Realmente, é forte. Porém, qualquer combo de CC duplo ali, cara, qualquer double stun dele, fudeu. Tá ligado? É bizarro, mano. Na moral mesmo, é bizarro. Ok, Lulu Flash. Nice, entendi, valeu? É, nice. It's nozes, bro. Ia, ia, ia. Nossa, eu dei o W no... Ha, ha. Eu dei o W no quê? Do cara na parede, nem fudendo. Proposital? Óbvio. Óbvio que não. Não sei nem o que eu tô fazendo isso, sendo que ela vai reto pra base, né? Andando, mas... Enfim. Ah, bota MR na runa também? Não, MR não, né, caralho. Dependendo do bagulho, deve ser por MR, mano. Mas, what the fuck? Você não quis dizer tenacidade, não? Então, tenacidade é bom, porra, MR? Aí... Né, desconfio, cara. Desconfio. Não vou falar que é ruim, né? Óbvio. Mas... É isto. Esse mapa me lembra do Atan? Se o Mastery levasse um rework, o que você faria? Chorava ou chorava? Depende, porra. Vai que o rework ficava da hora e eu curtiria, né? Mas vai que ficaria uma merda e eu não curtiria. Caralho, eu intei tanto assim, velho? Não. Ok. Desviar do dano aqui, que se pá, eu até morro, né? Ya. Tá, Raiza está bote, quem que é outro? Kaiça. Kaiça tinha morrido também, né? Na play. Então ela não vem. Agora me bate a pergunta, será que eu morro fazendo isso aqui, velho? Se a área vier aqui, não. E a gente ganha um herald de graça. Como eu bato no olho, eu recupero bastante vida também, velho. Sei lá. Sei lá, velho. Sei lá. Kaiça está mid safe. Beleza. Opa, e aí, Suzane? Acabou de entrar, mano. Seja bem-vinda. E é nozes. Boa noite. Obrigadão aí. Obrigado pelo sub, pelo stay safe. É nóis, cara. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Mudança tecnicamente é ruim. Lembranças que a nossa... Que a dona desse jogo se chama Riot. Então se chegarem a anunciar alguma mudança no kit do Master, eu choro. Então, né? Então, né, mano? Aí nós temos que pensar pelo lado bom, né? Se a gente for levar em conta os padrões que a Riot muda, eles iam dar um jeito de colocar um CC no Master e com certeza. Porque tudo hoje em dia tem CC, ou passa parede, ou fica invisível. Cara, é isso. Eu acredito que o kit do Master ia ficar igual. Possivelmente o E também. Quem sabe mudariam o W. Ou talvez todas as skills ficassem iguais. Seriam o Mini Reworker, nem o da... O da Morgana lá. Já pensou? Dá um Red aqui, velho. Holy shit. Holy shit. Oh, nice. A Luzia me matou. God. God, 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 caralho. God, God, God. Gostei, gostei. Fala isso porque eu tava neutralizado, mano. Safe, caralho. Ou tem reset na ult. Eles estão colocando isso em muita coisa? Já pensou? Daria um reset 100% pro Master E em vez de ser 70%. Aí o IDPS ia ter um reset insta também quando matava alguém no Qzinho. Já pensou? Cê, louco. Seria bom, hein, mano. Ô, louco. Seria bala. Sei lá, pô. Vai que o E dele atordou junto com o True Damage. Vai que o Q dele atordou? Tu já parou pra pensar? Tu dá o Q em quatro caras, isso tu nos quatro por cinco segundos, né? Pra ser algo que vale realmente a pena, porque senão não ia valer. E aí, acabou. Perfeito. Você fica batendo nos caras enquanto estão por parado, mano. Pronto. Maravilhoso. Eu acho que seria o Orph. Na moral, o Orph. Cara, esse maluco não me mata, tá? Ou será que ele me mata com esteira aqui? Eu acho que não. É meu cunha. É meu cunha do Zipi. Zipi. Ele é da puta, cara. Aí, já é um bonecão? Eu não concordo não, viu? Eu acho que falta... Falta algumas coisas pra ele ficar bonecão. Já pensou se o Q dele desse True Damage? Já pensou? Isso é louco. Aí, o E dele... Não, não. Falando sério. Já pensou se o E do Master E, em vez de dar True Damage, aumentava como passiva o dano de ataque? Aí, o Q do Master E fosse True Damage? Já parou pra pensar? Aí, acabou o Master E DPS. Definitivamente. Acabou. Só Master E de cá. Só. Caralho. O cara me matou comigo parado. Ok. Valeu, Leo Vargas. Obrigado pelo confete aí, mano. É nóis. O Lulu pegou um card gold. Esse é o tipo de morte que vale mais a pena do que sair vivo. Vale, pô. Quando um suporte mata assim, velho. Você tá doido. É muito bom. Claro que você morrer valendo muito gold nunca é algo bom, né? Se você pode não morrer... Não morre, caralho. É simples. Mas sabendo que, tipo, você toda TF tem chance de morrer... É só você jogar na balança. Porra, o que vale mais a pena? Morrer pra um suporte? Ou morrer pra demais coisa? Né? Pra um... Pros demais campeões. Pô. Arizinha do meu coração. Puta que pariu, Ari. Vamos, Brendão. Eu confio em você, porra. Não, não confio, não. Bola, me viu? Não sei. O Raiz da URK é em três habilidades? Ué. Eu já nem me impressiono, pô. Normal. Eu tô sem MR e sem... Sem 5k de vida, tá ligado? Então é normal. A tru é que era esteira que limite esse jogo aqui, véi. Essa defdance não vai vingar, não. Definitivamente. Tô buildando errado. A sequência, pelo menos. Depois eu finalizo com limite igual. Mas era pra fazer limite agora. 100%. Principalmente depois de ser arrombado pelo Raiz dessa forma aí. Entende. 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 Caralho, ele conseguiu dar o dash com o negócio. Nem fudendo. Mas tá bom. Isso aqui foi bom pra caralho, na real. Nossa, ele vai morrer junto ainda. Nossa, caralho. Foi bom demais. God. E aí, Botelho? Boa noite, mano. Pra ficar bonecão, o Q tinha que dar stun. O W ficar invulnerável quando cura e o E dar shield, anti-CC. Igual da Morgana. Não, então... O W poderia ser isso, né? Pra não ser tão roubado, né? O W sem mune a CC. Já pra não conseguir fazer ele parar de curar. Já seria de bom tamanho, já. Aí o Ezinho... O Ezinho deixa como padrão qualquer coisa. E o Dio tá lá. Tomei muito dano do coisa. 1.2. Tá bom. No final, essa death dance também nem vai ser tão ruim, velho. Se eles conseguirem matar o... O camarada lá, velho. O resto é resto. É isto. Opa, obrigado, Zony, pelo Stay Safe também. O amiguinho tinha mandado isso recentemente. Obrigado. Caralho. Mano, mas e aí? Mano? 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 Tá bom. Sim, eu tenho um Jax que tá simplesmente indo solo contra 4 caras. E adivinha só. O cara... Ele tava 5? 5 barra 4? E ele matou os 4. Solo. Com o Malulupe e o Sup. Pilando. E eu tenho dúvida se era GG isso aqui, hein, mano? Não sei. Como é um Ryze? Prefiri não arriscar. Apesar de que a Felice Menin tá lá, velho. A gente não ia dar GG não. Ia levar duas torres no máximo. Beleza. Nice. Assim a gente pega a alma. Safe. O cara vai querer possivelmente o Blue aqui, se tiver. Não tem... Ok. Tem um RJ perto do mid. Acho que você não viu. Pela parte de cima. Ah, pela parte de cima perto do mid. Aham. Então tem tudo isso aqui pra gente olhar, né? Pela parte de cima perto do mid? Cê é louco? Calma. Nossa. Que mamada. Mas não, não. Reparei. Mano, o cara... O cara deu TP. Nurse Lulu. Nossa, Lulu. Luluzinha, meu amor. Olha os caras entrando o joguinho. GG, rapaziada. GG. Jogaço, hein, mano. Jogaço. Cara, as kills no D1, velho. Olha, sei lá, velho. Por mais que eu fique muito tempo no Platina lá, né? Essas duas últimas semanas. A gente volta pro D1 e a kill não muda muito, não. O nível de jogo dos caras dá uma melhorada, mas... É isso. Jogo bom, jogo bom. Jogo bom.